Oi pessoal, bom dia. Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de introdução à economia. Essa aqui é a aula 11, correspondente ao dia 13 de outubro. Não tem muito aviso não, hoje é só... Eu só queria falar que é mais uma aula de conteúdo, né? Então vocês vão ter até o dia 20 de outubro para entregar o resumo dessa aula. E aí no mesmo molde, né? Colocar o nome, resumo da aula 11, no dia 13 de outubro. Essa é a nossa penúltima aula de conteúdo antes da prova. De conteúdo. Vai ter duas aulas síncronas ainda, até a prova. De conteúdo vai ter essa aula do dia 13 e mais uma aula do dia 20. Tudo bem? Dia 20 é só isso. Então, a gente falou na aula passada... A gente falou na aula passada sobre concorrência perfeita, né? Então, o nosso próximo assunto vai ser o monopólio. Então, concorrência perfeita, as empresas e pessoas tomam o preço como dado. No monopólio é diferente. A gente vai ver isso. Tá legal? Então, depois de ler esse capítulo, respondo as seguintes questões. Por que surgem os monopólios? Por que a receita marginal é menor que preço para um monopolista? Como o monopólio escolhe o preço e a quantidade? Como os monopólios afetam o bem-estar da sociedade? O que o governo pode fazer em relação a monopólios e o que é a discriminação de preço? Então, introdução. O monopólio é uma empresa que é a única vendedora de um produto que não tem substitutos próximos. Tudo bem? Então, ela tem um produto que ela vende sozinha esse produto e não tem substituto próximo. Energia. Energia é um bem que não tem substituto próximo. Então, a empresa de energia de Salvador é um monopólio ali. Imagina se diamante. Diamante é um bem que não tem substituto próximo. Então, a empresa que pega lá o diamante, ela tem um monopólio. Então, todo bem que tiver uma única empresa vendendo e que não tem substituto próximo é chamado de monopólio. Então, nesse capítulo, vamos estudar os monopólios comparando com a concorrência perfeita. A diferença-chave, uma empresa monopolista tem poder de mercado. Ou seja, a capacidade de influenciar o preço do produto que vende. Uma empresa competitiva não tem poder de mercado. Então, a empresa competitiva toma o preço como dado. O monopolista, ele determina o preço. Tudo bem? O cara que vende banana na feira, ele toma o preço como dado. Se for uma feira grande, tiver muitos feirantes de banana, então ele vai chegar na feira, vai ver o preço dos outros, vai colocar o preço dele por ali mesmo e ele assume o preço como dado. O preço é R$3,12. Então, ele assume R$3,12. Já se tiver só uma barraca de feira, desculpa, se tiver só uma barraca nessa feira vendendo banana, ele é monopolista, ele poderia colocar o preço. Ah, não, eu estou vendendo agora R$5. Ele que escolhe. Tudo bem? Então, por que surgem os monopólios? Os monopólios surgem nas barreiras à entrada. A causa fundamental dos monopólios está na barreira à entrada. Outras empresas não podem entrar no mercado. Então, você tem uma empresa que está vendendo aquele produto, qual é a barreira à entrada? Que não apareça uma outra empresa também vendendo esse produto naquele mercado. Tudo bem? Tem empresa de energia de Salvador, qual é o monopólio? Não apareça uma outra empresa de energia de Salvador vendendo naquele mercado. Tem o pedágio, por exemplo. Pega o pedágio, que é bem recente em Salvador. O pedágio, além de ir para a Praia do Forte, naquela avenida ali, ela é um monopólio natural. Você não vai ter uma outra empresa de pedágio colocando ali, numa outra rua que, sei lá, desviasse dali. Não tem outra saída, tem que ser por ali. Ou a pessoa teria que fazer uma curva muito grande ali para pegar um outro caminho. Então, ali é um monopólio. Então, três origens da barreira à entrada. Uma única empresa possui um recurso exclusivo. Por exemplo, essa empresa, não sei como é que se pronuncia, de Beers, detém a maioria das minas diamantes do mundo. Então, o diamante do mundo é um recurso exclusivo, monopólio da empresa. Você não vai ter outra empresa extraindo, porque ela é um recurso dessa empresa aqui. O governo concede a uma única empresa o direito exclusivo de produzir a mercadoria. Então, por exemplo, patentes, leis de direitos autorais. Então, o próprio governo concede a essa empresa o direito de produzir a mercadoria. Lei de direitos autorais e as patentes. Por exemplo, remédio. Remédio é um produto que, quando é feito, ele tem patente. Ou seja, o governo deixa aquela única empresa produzir esse medicamento, esse remédio. E aí é um monopólio. É um monopólio desse medicamento no mercado. Direitos autorais. Por exemplo, as músicas da Anitta, como a gente falou no aula passada, o governo dá o direito da Anitta só comercializar a música dela. Então, no mercado de música da Anitta, a Anitta tem o monopólio desse mercado. Tudo bem? Lembra, música da Anitta. Não é músicas. Músicas, cada um tem seu direito autoral. Mas a música da Anitta, só a Anitta pode comercializar nesse mercado. Então, ela tem o monopólio. Tudo bem? Teoricamente, né? Você tem pirataria, tem tudo isso. Mas vamos supor que vale a lei de direito autoral. Então, a lei de direito autoral está sendo implementada e acontece no mercado. Então, só a Anitta vai ter esse direito. Eu dei um pause rápido para colocar o cronômetro aqui, senão eu perco o tempo da aula. Então, essa aqui é a primeira. Foi recurso exclusivo. A segunda, a barreira entrada. A empresa tem um direito exclusivo de produzir a mercadoria. E outra forma é o monopólio natural. Ou seja, uma única empresa consegue fornecer produtos a um custo mais baixo que um grande número de produtores. Por exemplo, a energia. A energia a gente já falou desde a primeira aula, se eu não me engano. A empresa de energia é monopólio natural. Por quê? O custo de ter uma única empresa entregando essa energia para você é muito menor do que tivesse várias empresas. Lembra que a empresa de energia não é barata. É um custo fixo muito alto. É o que diz aqui, na verdade. Geralmente, o que acontece com esse tipo de monopólio natural? O custo total médio declina ao custo fixo alto e ao baixo custo marginal. Então, lá no início, o custo fixo dele é muito alto. Então, o custo total médio dele é muito alto. Mas, da forma que ele vai produzindo, o custo marginal é muito baixo. Então, essa cova vai caindo muito. Então, é a empresa de energia. O custo fixo dela, o custo inicial dela é muito, muito alto. Mas, assim que você vai produzindo, qual é o custo marginal dela? Qual é o custo produzindo uma unidade a mais de energia? É muito baixo. Então, lá tem um custo marginal muito baixo, um custo fixo muito alto. O custo total médio dela decai muito. Só que o que acontece? Se esse custo consegue ser mais baixo, há um grande número de produtores. Entendeu? Ou seja, se tivesse uma outra empresa de energia, teria de novo esse custo fixo muito alto, o custo marginal muito baixo, só que a quantidade é menor de clientes. Então, no final, no final, o custo dessas duas unidades de energia seria muito mais alto do que ter só uma distribuidora de energia. Telefonia. Por que só tem poucas opções de telefone? É TIM, Vivo, Oi e Claro, né? Porque o custo fixo de telefonia é muito alto. Tem que construir a rede de transmissão, dos telefones, é caro isso, tem as torres, tem tudo isso. É muito caro o custo fixo dela. Mas o custo marginal dela é muito baixo. Qual é o custo de uma empresa de telefonia para ter um cliente a mais? É muito, muito baixo. Concorda? Então, vale mais a pena... Então, imagina, uma nova empresa entrar nesse mercado. Olha o custo que ela vai ter. Vai ter um custo muito alto para conseguir toda essa infraestrutura de telefonia. E apesar do custo marginal dela ser muito baixo, ela vai ter que conquistar essa base de clientes. E mesmo que ela conquiste essa base de clientes, o custo dela, dessa empresa, seria menor se ela fosse absorvida por uma outra empresa, entendeu? Ou seja, imagina que entrou uma empresa de telefonia em Salvador, chamada Salvador Linhas, vamos supor. Aí ela vai ter que construir todo aquele custo fixo dela inicial para depois ganhar marginalmente, né? naquele custo marginal. O custo marginal dela vai ser muito baixo, mas o custo fixo dela é muito alto, não é? Tudo bem. Agora, imagina que ela tivesse essa base de clientes e ela fosse vendida para uma TIM da vida, ou uma Vivo da vida. Então, a empresa já teria esse custo fixo, né? E já adicionaria esses clientes dessa linha nova e o custo marginal continua sendo muito baixo. Então, essa empresa em Salvador teria um custo menor se ela fosse incorporada em Salvador Linhas, se fosse incorporada uma rede já existente. Tudo bem? Então, geralmente, é por isso que ocorre monopólio natural. O custo fixo é muito alto, o custo marginal é muito baixo. Duas empresas no mercado vão ter... vai ter um custo maior do que somente uma empresa no mercado. Tá bom? Então, nesse exemplo, mil casas necessitam de eletricidade. O custo total médio será menor se apenas uma empresa realizar esse serviço em todas as casas. Se tivesse duas empresas realizando esse serviço para essas mil casas aqui, o custo total médio somado das duas seria maior. Se duas empresas fossem contratar para atender cada uma a 500 casas, o custo total médio seria maior. O custo total médio desse mercado seria maior. O custo total médio de cada uma dessas duas somadas seria maior. Tudo bem? do que ter só uma empresa no mercado. Então, qual é a diferença do monopólio para a competição perfeita? Nas curvas de demanda. Então, monopólio versus competição perfeita, curva de demanda. Em um mercado competitivo, a curva de demanda do mercado declina. Então, mercado competitivo, a curva de demanda como era, assim. Mas a curva de demanda para qualquer produto da empresa individual é horizontal no preço de mercado. Então, no mercado competitivo, lembra, a empresa não decide preço, não é? Então, se a empresa não decide preço, é como a curva de demanda dela fosse horizontal. Ou seja, independente do... se a empresa acha que pode botar um preço menor, vamos dizer assim, independente da quantidade produzida da empresa, a demanda dela vai ser nesse preço. Tudo bem? Então, se a empresa quiser produzir mais ou menos, sua demanda vai estar aqui ainda. Demanda. Não é custo, não é oferta. A demanda. Ou seja, a demanda desse mercado nessa empresa é como se ela fosse horizontal. A empresa pode aumentar aqui sem baixar o preço. Então, receita marginal é igual a preço para a empresa competitiva. Então, como a gente viu, na empresa competitiva, isso aqui vai ser a receita marginal. O custo marginal vai ser a oferta e ela vai encontrar a quantidade de equilíbrio de uma única empresa. Tudo bem? Então, a curva de demanda de uma empresa competitiva é dessa forma aqui. Beleza? Como o monopolista é o único vendedor, já no monopólio é diferente. Vamos lá. Na empresa competitiva, a curva de demanda é uma reta. É uma reta horizontal. Já no... Para o monopolista, como ele pode controlar o preço, ele vai observar toda a curva de demanda. Tudo bem? Ele é o único no mercado. Como o monopolista é o único vendedor, ele enfrenta a curva de demanda do mercado. Com o monopólio, a curva de demanda é observada pelo monopolista. Para vender uma quantidade maior, a empresa deve reduzir o preço. Assim, a receita marginal vai ser diferente de preço. Tudo bem? Então, no mercado competitivo, receita marginal é igual a preço. No monopólio, a receita marginal é diferente de preço. Então, vamos lá. Vamos pegar um exemplozinho aqui. Então, aqui a gente tem uma empresa, a empresa terreno comum, a única fornecedora de caputino na cidade. A tabela mostra a demanda do mercado de caputinos. Preencha os espaços vazios da tabela. Qual é a relação entre preço, receita média e entre preço e receita marginal? Então, essa aqui é a tabelinha, essa aqui é a demanda do mercado. Então, na quantidade zero, o preço vai ser 4,50. Desculpa. Ao preço 4,50, a demanda é zero. Ao preço 4, a demanda é 1. 3,50, a demanda é 2. 3, a demanda é 3. E por aí vai. 1,50, a demanda é 6. Então, a pergunta, qual é a receita total? Qual é a receita média? E qual é a receita marginal? Receita total, preço vezes quantidade. Multiplicou. Receita total. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 3, 5, 7. E por aí vai. Receita média. Receita total dividido pela quantidade. 4 dividido por 1, 4. 7 dividido por 2, 3, 50. Por aí vai. Receita marginal do 0 para 1 é a variação da receita total sobre a variação da quantidade. De 0 para 4, receita total variou 4 reais, a quantidade variou 1. 4 sobre 1, 4. De 1 para 2, receita total variou 3 reais. Quantidade 1. 3 dividido por 1, 3. Daqui para cá, 2 dividido por 1. 2 daqui para cá. Até ficar negativo. Daqui para cá, observe que a receita total variou negativamente. Foi de 10 para 9. Daqui variou, menos 1. E aqui variou 1 positivo. menos 1 dividido por 1. Deu menos 1. Tudo bem? Então aqui, olha só. O preço iguala a receita média. Tudo bem? Mas a receita marginal é menor do que o preço. Então, deixa eu botar aqui exatamente o que ele fala porque ele compara com a empresa competitiva. Então, o preço iguala a receita média. O mesmo vale para a empresa competitiva. Na empresa competitiva, a gente viu na aula passada, o preço vai igualar a receita média. Agora, a receita marginal é menor do que o preço. Ao passo que a receita marginal era igual ao preço para a empresa competitiva. Na aula passada, a gente viu que na empresa competitiva o preço iguala a receita marginal. A receita marginal iguala o preço. Aqui não. Aqui a receita marginal é menor do que o preço. 2. A quantidade de 2, o preço é 3,50. A receita marginal é 3. Aqui está aparecendo 4 e aqui 4, mas na verdade vai ficar assim. É por isso que ele coloca isso aqui no meio de um para o outro. Veja que aqui o 4 é na quantidade 1 e aqui o 4 é entre 0 e 1. Está vendo? O 4 no preço é a quantidade 1, mas aqui o 4 que aparece aqui é entre o 0 e 1. Então, se você for colocar no gráfico, seria mais ou menos assim. Coloca no meio aqui. Então, aqui vai ser a receita marginal. Este aqui é o preço. Colocado no gráfico. A receita marginal sempre vai ser menor do que o preço. Isso no monopólio. No monopólio, a receita marginal vai ser menor do que o preço. Se fosse competição perfeita, receita marginal igual ao preço. Então, ao preço de 2, receita marginal seria isso daqui, ele igual ao preço. Beleza? Entendendo a receita marginal do monopolista. O aumento de quantidade tem dois efeitos sobre a receita. Então, por um monopolista, quando ele aumenta a quantidade, se ele vendia 4 e agora quer vender 5, essa quinta unidade aqui é o chamado efeito saída. Efeito saída do produto que ele está vendendo. Então, maior produção aumenta a receita. Esse produto aqui que ele não vendia antes, só vendia 4. Esse quinto ele está vendendo ao preço de mercado. Ao preço que o mercado está disposto a pagar. Então, esse produto aqui, essa receita aqui vai aumentar, vai ter esse ganho aqui por esse produto a mais que ele está vendendo. Tudo bem? Mas também tem o efeito preço. Qual é o efeito preço? O preço mais baixo reduz a receita. Por outro lado, se ele ganha nesse bem aqui que ele está vendendo, para ele conseguir vender esse bem a mais, o que ele tem que fazer? Tem que diminuir o preço. Porque no preço que ele está, ele só conseguiria vender 4. Na hora que ele diminui o preço, ele consegue vender essa quinta unidade. Tudo bem? Então, esses 4 produtos aqui, ele vai ter uma diminuição do preço deles. Então, vai ter uma perda de receita nesses aqui. O ganho nesse último produto aqui, mas em compensação tem a perda nesse produto aqui. Então, para vender uma quantidade maior, a quinta unidade, o monopolista deve reduzir o preço de todas as unidades que ele vende. Tudo bem? Se ele não reduz o preço, não tem demanda. Não é? Não tem gente disposta a pagar. A esse cara aqui. Na hora que ele diminui o preço, aparece alguém disposto a pagar nisso daqui. Só que em compensação, ele vai diminuir o preço de todo mundo. Portanto, receita marginal é menor do que preço. Ele faz um portanto tão rápido aqui que eu me assustei. Na hora que eu vi. Primeira explicação. Veja o gráfico. Vamos para a tabelinha. Olha só. Aqui, vamos pegar esse exemplo que eu dei aqui. Da quarta para a quinta unidade. Da quarta para a quinta unidade, para ele conseguir vender a quinta unidade, ele abaixou o preço do caputino para R$2. Não é? Então, nessa quinta unidade aqui, ele teve um aumento de receita. Qual foi esse aumento de receita? O preço novo vezes a quantidade. O preço novo, R$2, vezes R$1. R$2. Tudo bem? Então, esse aqui foi o aumento de receita. R$2. Não é? Só que ele teve um prejuízo, prejuízo não, uma diminuição de receita nessas quatro unidades aqui. Ele vendia R$2,50 e agora ele vende a R$2. Então, cada unidade aqui, ele perdeu R$0,50. Então, ele teve um ganho aqui de R$2 e teve uma perca aqui de R$50, mais R$50, mais R$50, mais R$50, também R$2. Então, no final aqui, ele acabou tendo uma variação de receita total igual a zero. Da quarta para a quinta unidade, não teve variação de receita total. Não é? Tudo bem? Mas a receita marginal dele vai ser quanto? Zero. Zero, menor do que o preço. Se você não entender assim, pensa assim, o que é receita marginal? Receita marginal é a sua variação de receita total sobre a variação em quantidade. Quando você aumenta só uma quantidade, vai ser a sua variação de receita total em uma quantidade. Nesse caso aqui, a variação de receita total é igual a zero. Em qualquer caso aqui, isso vai acontecer. Por quê? Porque, olha só, quando você aumenta uma quantidade, a sua receita total não dobra, está vendo? Uma para dois, a sua receita total foi de quatro para sete. Por quê? Porque você teve que diminuir o preço. Se você conseguisse manter o mesmo preço, R$4,00, aqui seria R$8,00. Mas como você teve que diminuir, foi para sete. Tudo bem? Entendeu? Acho que deu para entender, né? Então, daqui para cá, só aumentou R$3,00, está vendo? É a sua receita total. Daqui para cá, aumenta R$2,00. Daqui para cá, aumenta R$1,00. Está diminuindo o quanto você consegue aumentar de receita total, porque você tem que diminuir o preço. Beleza? Se você ainda não entendeu assim, eu até fiz umas continhas aqui, só para você entender. Eu vou disponibilizar isso daqui. O que é receita marginal? Variação da receita total sobre variação de quantidade. Então, produzindo uma unidade a mais do produto, o preço novo é menor do que o preço antigo. Ele só consegue vender essa unidade a mais se o preço que ele cobrar for menor do que o preço antigo. Então, preço novo menor do que o preço antigo. O preço novo é PN, o preço antigo é PA. Observe ainda que, nesse caso, a variação de quantidade foi igual a 1. Então, você vendeu uma unidade a mais. Então, qual é a sua variação de receita total? É o preço novo vezes a quantidade nova. Qual é a quantidade nova? A quantidade antiga mais 1. Tudo bem? Essa é a sua receita nova. Não é? Preço novo vezes a quantidade nova. Você tira a sua receita antiga, que é o preço antigo, vezes a quantidade antiga. Tudo bem? Faz essa continha aqui. Você vai ter que a variação da receita total sobre variação de quantidade é o quê? Variação da receita total, que é isso daqui, que está aqui, dividido pela variação da quantidade, que é igual a 1. Só fica isso daqui. Isola vai dar o preço novo menos isso daqui, que é menor do que o preço novo. O que é isso daqui? Olha só. A receita marginal, tudo bem? Dessa unidade a mais, ou seja, nessa unidade a mais, a receita marginal nessa unidade a mais, você vai ter o ganho daquela quinta unidade do produto que você vender, que é esse que é o que está aqui, preço novo. Só que você não ganha isso daqui só. Você tem a perda. Qual é a perda? Esses quatro produtos aqui tiveram que diminuir o preço. Se fosse só igual a isso daqui, então receita marginal seria igual ao preço marginal. Receita marginal seria igual a esse preço. Mas você não tem só esse ganho. Você perde aqui. Esses produtos aqui, para você conseguir vender essa unidade nova, você teve que diminuir o preço. Então esses produtos aqui, você acaba perdendo um pouquinho de receita em cada um deles. Tudo bem? E é por isso que a receita marginal, naquele ponto, vai ser menor do que o preço daquele ponto. A receita marginal desse novo preço vai ser menor do que o preço. Beleza? Então a receita marginal poderia ser negativa se o efeito preço exceder esse efeito saída. Por exemplo, quando o terreno comum aumenta a quantidade de 5 para 6. São dois efeitos, né? Um que aumenta a receita e um que diminui a receita. Vai chegar o momento que esse efeito preço daqui, você vai ter uma queda tão grande de... Desculpa. Pode chegar o momento, isso pode acontecer, tá? Que esse efeito preço seja tão grande que não compense esse efeito saída. É o que está aqui. Efeito preço é tão grande de 5 para 6. Efeito preço é tão grande que acabou tendo prejuízo. Pessoal, só uma curiosidade que eu lembrei agora. Na década de 30, até um pouco antes, o Brasil dependia muito de café. O Brasil produzia muito café. E aí acabou que teve um... um problema externo com relação a preço. E ficou muita quantidade de café para ser colocada no mercado interno. Aí, o que foi que o governo fez? Vamos segurar esse estoque para conseguir aumentar o preço. Então, o governo agiu de forma que se fosse vendido, ou seja, se o produtor de café vendesse todo o café que ele tinha, ele ia acabar tendo uma receita menor. Ou seja, se todos os produtores de café naquela época, que teve essa queda de preço, vendesse ao preço, vendesse no mercado interno todo o café que eles tinham, então, efeito preço ia cair tanto que eles iam ter uma perda de receita. E aconteceu isso daqui. Está vendo? Ele vendeu tanto o cappuccino aqui, é cappuccino? Ele vendeu tanto o cappuccino aqui que ele acabou tendo uma perda de receita. Receita diminuiu de 10 para 9 desse monopolista. Por que isso só ocorre no monopólio? Porque no mercado competitivo, ele não escolhe preço. Está vendo? Aqui ele está escolhendo preço. Ah, eu... Para vender essa certa quantidade, eu vou colocar o preço a 1,50. Na competição perfeita, não. O preço é do mercado. Preço de banana é 3 reais e acabou. Não tem... Ele escolheu 3,50 ou 2,50. É 3 reais. Então, ele vai vender 3 nesse caso. Está vendo? Beleza? Então, maximização de lucro. Como uma empresa competitiva, a monopolista maximiza o lucro produzindo a quantidade em que a receita iguala o custo marginal. Então, tanto no monopólio como no mercado... Como numa empresa competitiva, no mercado perfeitamente competitivo, receita marginal vai igualar custo marginal para ter o lucro máximo. Após identificar a quantidade, a empresa monopolista defende um preço mais alto para os consumidores dispostos a pagar por essa quantidade. Daqui a pouco eu falo sobre isso aqui. Esse preço é encontrado a partir da curva de demanda. Então, vamos lá. Vamos falar sobre isso. Então, vamos lá. Isso aqui é a maximização do lucro na empresa monopolista. Então, a empresa tem um monopólio. Então, essa aqui é a curva de demanda que a empresa observa. Essa aqui é a curva de custo marginal marginal da empresa. Essa aqui é a curva de receita marginal. Tudo bem? Pensa naquele exemplo lá. Então, essa aqui é a curva de receita marginal. Curva de receita marginal. E agora a gente está adicionando essa curva, a curva de custo marginal. Beleza? Qual é a quantidade ótima produzida por essa empresa monopolista? É quando o custo marginal igualar a receita marginal. O encontro nessas curvas aqui. Ou seja, aqui. Tudo bem? Aqui ele vai produzir a quantidade ótima, a saída ótima de maximização do lucro da empresa monopolística. Beleza. Essa empresa monopolística produz isso daqui. Por que esse aqui é o ótimo? Ah, Renan. Imagina que ele produziria uma quantidade a mais. Nessa quantidade a mais aqui, o custo marginal vai ser maior que a receita marginal. Então, ele vai ter prejuízo ao produzir. Lembra disso? Beleza. Se ele produzisse essa quantidade aqui, se ele produzisse uma quantidade menor, tipo essa daqui, uma unidade a menos, então, sua receita marginal é essa daqui, seu custo marginal é essa daqui. Ele vai ter lucro se ele produzir mais. Lembra disso? Da aula passada. Então, no final, o melhor para ele é produzir aqui. Tudo bem? Produzir. Produzir, então, não afirma que tivesse mercado perfeitamente competitivo. Isso aqui seria a receita marginal, custo total médio. Isso aqui seria lucro zero. Mas a empresa tem um monopólio. Ela decide qual o preço. Se ela produzir essa quantidade aqui, tudo bem? Qual é o preço que as pessoas estão dispostas a pagar por essa quantidade aqui? Curva de demanda. Por isso que essa curva está aqui. Então, ela produzindo essa quantidade aqui, o preço que ela vai estar disposto a pagar, que as pessoas estão dispostas a pagar, é essa daqui. Então, o preço que a firma de monopólio vai cobrar não é aqui. Não é? Se ela pode cobrar esse preço daqui. Ela vai cobrar esse preço daqui. Tudo bem? Imagina que... É aquele negócio, né? Imagina que você tem um bem e você vai vender o preço que a pessoa está disposta a pagar, e não o preço de custo seu. Tudo bem? Você vai vender o preço máximo que a pessoa está disposta a pagar. Então, vamos supor, você tem um celular e aparece uma pessoa disposta a pagar R$1.500 no celular. Mesmo que você colocou um anúncio na OLX de R$1.000, você ainda se vai vender essa pessoa por R$1.500. Por que você venderia um preço a menos? Tudo bem? Se você não conhece a pessoa, você não tem nenhum ganho com isso, né? Beleza? Então, esse aqui vai ser o preço do monopólio. O preço do monopolista, que é o preço... A quantidade ótima, como é que a gente encontra? Igual a custo marginal e receita marginal. Não encontro. Encontrou a quantidade ótima, como é que a gente acha o preço? Pela curva de demanda. Então, chegou na curva de demanda, essa quantidade é nesse preço. Beleza? Beleza. Mas qual é o lucro do monopolista? Então, mas para descobrir o lucro do monopolista, a gente tem que saber qual é o custo total médio. Beleza? Que nem na aula passada. Então, coloca aqui o custo total médio, mais uma curva, você vai ter o preço que o monopolista cobra e o custo dele fabricar essa unidade, né? Então, para cada unidade que ele fabricar, qual é a receita desse monopolista? Preço vezes quantidade, não é? Mas qual é o custo dele? O que é o custo total médio mesmo? É o custo total dividido pela quantidade. Então, quando a gente pega esse valor aqui, qual é o custo total dele? Esse daqui. Concorda? Quantidade vezes o custo total médio. Custo total médio é o quê? Custo total sobre quantidade. Quando a gente multiplica por quantidade, ele vai ter o custo total. Então, isso daqui é o custo total. Isso daqui, receita total. e isso daqui é o ganho, o lucro por unidade vendida. Multiplica pelo número de unidades, você vai ter o lucro do monopolista, que é essa área aqui, tá? Laranja. Beleza? A formulinha, preço menos o custo total médio vezes a quantidade. Beleza? Você vai ter o seu lucro do monopolista. O monopólio não tem curva de oferta. Vamos lá. Lembra na empresa competitiva? A empresa competitiva, a empresa no mercado perfeitamente competitivo, ela toma o preço como dado, né? Então, toma o preço como consta, como montar no mercado. Preço é do mercado. Então, ela vai ter uma curva de abastecimento que mostra como a quantidade depende de preço. Lembra disso? Pensa, tem um preço lá que é dado, você tem a receita marginal. Eu não gosto de mostrar aqui porque para vocês fica o contrário. Aí fica chato. você tem a receita marginal, lembra disso? Receita marginal e eu tenho o custo marginal da empresa perfeitamente competitiva. Tem o ponto de equilíbrio, quantidade produzida naquele preço. Não é? Para uma empresa. Soma todas as empresas, você vai ter a quantidade produzida para aquele preço. Então, dado o preço, eu descubro qual é a quantidade fornecida por essas empresas. mas a empresa monopolística não é assim que funciona. Ela é uma fazedora de preço, ela não toma o preço como dado. Então, a quantidade não depende do preço. Porque a quantidade e o preço são determinados conjuntamente pelo custo marginal, receita marginal e pela curva de demanda. Então, essa empresa não tem curva de oferta. A empresa monopolística não tem curva de oferta. Assim, não há curva de oferta para o monopólio. Beleza? Deixa eu ver se tem uma forma mais simples de explicar isso daqui. Sempre que eu viro para o lado aqui é porque eu estou olhando para o cronômetro. Está para ver se eu não atraso muito a aula. Estou deixando minhas aulas muito longas e eu gostaria de deixá-las mais curtas. Deixa eu imaginar. Se tem uma forma mais fácil de explicar isso. é porque é uma relação diferente, sabe? Tipo, na empresa competitiva você tem um preço lá aí você vai ter a empresa vai assumir aquele preço como dado, não é? No monopólio, não. No monopólio é a empresa que fornece o preço. Então, imagina essa situação aqui, né? Receita marginal, custo marginal é isso daqui. O monopolista nessa quantidade aqui ele vende. Ele venderia esse preço aqui. não é? Tudo bem. Ele venderia esse preço aqui. Só que o monopolista escolhe o preço. Então, nesse preço aqui ele venderia essa quantidade, nesse preço aqui ele venderia essa quantidade. O monopólio, ele pode escolher o preço, está vendo? Não é uma relação contrária. ou seja, se eu falar se eu falar o preço da banana é 3 reais qual é a quantidade monopolística? Eu não sei. Porque se o preço da banana estiver aqui eu não sei pelo preço qual é a quantidade fornecida da empresa. O que eu sei é o seguinte que a empresa no monopólio ela vai produzir essa quantidade que iguala custo marginal e receita marginal. nessa quantidade eu descubro qual é o preço. Ela faz o preço. Está vendo? É uma relação diferente do que a concorrência perfeita. Acho que deu para entender. Qualquer coisa me manda mensagem que eu respondo por e-mail. Então, estudo de casa. Monopólio versus medicamento genérico. É bem interessante isso aqui. Não esse exemplo específico mas a ideia. Então, qual é qual é o estudo de casa? As leis de patentes concedem um monopólio temporário sobre a venda de novos medicamentos temporários a uma única empresa. Então, a empresa pediu a patente porque descobriu um novo remédio para AIDS. Um remédio que cure a AIDS. Seria um negócio extraordinário que até hoje não existe. Existem remédios que atrasam o vírus mas não tem uma vacina por exemplo que cure a pessoa da AIDS. eu acho que a AIDS nem é até um bom exemplo. Deixa eu ver se tem outro exemplo mais fácil de falar de remédio. É porque eu estou pensando o seguinte. Uma doença que sempre apareça porque a AIDS se fosse totalmente curada se fosse algum dia a AIDS se fosse uma vacina que todo mundo tomasse e ficasse curado então acabou a AIDS. mas tem doenças que ficam reaparecendo. Pronto. Um negócio bem simples. Dor de cabeça. Dor de cabeça não é uma doença. Você tem um problema que é uma dor de cabeça e você toma um remédio para acabar a dor de cabeça. Para diminuir a dor de cabeça. Imagina a primeira empresa que fabricou esse remédio. Então o governo entregou para ele uma patente e falou empresa você é a única que pode fabricar esse remédio para dor de cabeça. Tudo bem? É uma patente temporária e uma única empresa que é a empresa que descobriu o remédio. Quando a patente expira o mercado torna-se competitivo e o genérico desaparece. toda empresa de remédio que você vê todo medicamento que você vê na farmácia é assim. Medicamento tem uma empresa que estudou que construiu o medicamento que descobriu o medicamento no começo ela pede a patente na hora que ela pede a patente o governo dá a patente para ela ela explora um pouquinho esse mercado ela tem um monopólio desse mercado melhor dizendo na explorada esquece essa parte de explorada explorada não existe. Ela tem a patente desse mercado ela coloca o preço que ela quiser lá o monopólio só que o governo fala daqui a não sei quantos anos você vai perder essa patente e aí vai ter os remédios genéricos quando você for na farmácia perguntar eu quero se o médico passou o remédio A você chegou na farmácia e perguntou farmácia o médico passou o remédio A tem algum genérico a farmácia falou tem é o remédio B que é muito mais barato que você vai ver lá então beleza o que isso significa esse é um remédio que foi descoberto provavelmente pela empresa A mesmo não sei pode ser outra empresa mas que já acabou a patente dela então agora a empresa B já pode vender ela tem a mesma fórmula a mesma coisa o remédio só não tem a marca tudo bem? então nesse mercado olha só o que ocorre então esse aqui é o mercado para um medicamento típico qualquer medicamento receita marginal e demanda tudo bem? então nessa receita marginal vamos supor também que essa aqui seja a curva de custo marginal para cada uma dessas empresas ou para o mercado inteiro então essa aqui é a curva de custo marginal custo marginal igualou receita marginal quantidade monopolística vai ser essa daqui agora nessa quantidade do monopólio qual é o preço do monopolista? ele não vai cobrar esse preço aqui vai cobrar esse preço aqui então ele vai ter esse preço de monopólio já quando a patente expira ou seja quando o monopolista não tem mais o poder de ser o único vendedor desse mercado o que acontece? vão entrar outras empresas vão produzir esse produto e agora o custo marginal a receita marginal vai ser igual ao custo marginal vai ser igual ao custo total médio e vai acabar e qual é a quantidade ótima produzida? quando o custo marginal igualar a demanda a gente viu isso na aula passada a curva de demanda a curva de oferta a curva de oferta no mercado perfeito é o que? a curva do custo marginal lembrou disso? a curva de custo marginal está certo a curva de custo marginal é a curva de oferta desse mercado e como é que dentro desse mercado não estou falando mais de uma empresa no mercado competitivo estou falando o mercado competitivo inteiro todas as empresas fabricando esse remédio genérico o mercado competitivo inteiro a curva de oferta vai ser a curva de custo marginal isso aqui é a oferta e como é a demanda desse mercado aí são as pessoas demanda igualou a curva de custo marginal no equilíbrio então isso aqui vai ser a quantidade ótima de equilíbrio isso aqui vai ser o preço ótimo de equilíbrio então isso aqui no equilíbrio ou seja quando acabar essa patente enquanto durar essa patente essa aqui vai ser a quantidade produzida esse aqui vai ser o preço de monopólio quando acabar essa patente e virar o mercado competitivo essa aqui vai ser a quantidade produzida esse aqui vai ser o preço do mercado competitivo pessoal deixa eu fazer só um parênteses até quando eu li esse slide eu não gostei muito não veja que ele bota a curva de custo marginal horizontal isso aqui é para simplificar geralmente a curva de custo marginal é assim é ascendente mas ele colocou assim só para simplificar o problema tudo bem por isso até que eu me confundi um pouquinho aqui agora quando eu falei aqui é custo marginal vai igualar a receita marginal isso aqui é a curva de oferta da empresa do mercado na hora que a curva de oferta da empresa igualar a demanda você vai ter o equilíbrio tudo bem é e aí colocou isso aqui só para simplificar eu queria falar mais alguma coisa com relação a esses remédios aqui Renan é só um parêntesinho tá vou até pular se quiser mas Renan e por que que o governo não distribui essas patentes o governo é malvado a empresa que fabricou um novo imagina um remédio para AIDS mesmo por exemplo um negócio que ia ser revolucionário até hoje não descobriram até hoje teve muito investimento em remédio de AIDS e se um dia alguma empresa descobrir um remédio de AIDS na hora que ela descobrir o governo vai dar patente para ela e ela vai cobrar caro nesse remédio e por que isso acontece porque o governo é ruim com as pessoas que tem AIDS porque o governo é malvado não é porque essa empresa de fabricação de remédio além de todos os custos que ela tem tem mais uma coisinha que a gente não vê exatamente nesse curso mas avançando um pouquinho mais em economia que é chamado de é a parte da aleatoriedade o que isso quer dizer para a empresa ter disposição a tentar investir vamos supor o seguinte a empresa gastou um bilhão de dólares para tentar descobrir o remédio para AIDS e não descobriu o que acontece a empresa perdeu um bilhão de dólares não é a empresa gastou um bilhão de dólares para descobrir o remédio para AIDS e descobriu então o governo dá a patente e a empresa sim vai ter receita mas olha só que tem um risco aqui de ela perder todo esse dinheiro então para ter esse risco aqui chamado aleatoriedade ou seja ela pode não descobrir e perder esse bilhão ou pode descobrir e ter receita o governo acaba compensando essa empresa com mais um pouquinho de investimento que é a patente é o monopólio o governo fala olha se você descobrir esse remédio para AIDS eu lhe dou monopólio então esse bilhão aqui acaba sendo compensado essa aleatoriedade acaba sendo compensado por um lucro maior acho que deu para entender né tudo dependeu por causa dessa aleatoriedade aqui se a empresa investisse um bilhão de dólares tendo a certeza que ela descobriu o remédio para AIDS então não tem necessidade do governo o governo vai dar o retorno para ela para que outras empresas não produzam mas vai ter um preço lá é um valor né deixa eu falar melhor nesse caso que a empresa gastou um bilhão de dólares com certeza que descobriu o remédio para AIDS então o custo fixo dela é muito alto não é mas o custo marginal dela é muito baixo então quando ela fizer o equilíbrio dela ela vai ter lucro econômico igual a zero só que não tem certeza que vai ter esse remédio para AIDS então o governo acaba compensando ela mais um pouquinho e é por isso que surgem as patentes tudo bem Renan beleza até entendi esse negócio da AIDS mas assim o governo não é muito malvado não então aqui é um exemplo bem legal para compreender mais ou menos isso daqui por isso que a economia é um negócio bem legal malária malária é uma doença muito antiga é uma doença que mata muita gente e e não tem tanto investimento para descobrir uma cura para malária alguma coisa assim por que disso olha só aí eu peguei alguns dados reais mesmo que estava na internet acho que aqui mesmo já fala aqui aqui foi em 2019 é 2019 tá vendo ele coloca a malária contaminou é da ONU isso aqui a malária contaminou 228 milhões de pessoas no mundo e matou 405 mil pessoas só em um ano isso coronavírus matou um milhão um negócio extraordinário todo mundo está pesquisando sobre isso a malária matou 405 mil pessoas no ano passado e contaminou 228 milhões de pessoas e ainda assim o investimento em malária é muito muito mais abaixo do que a meta é difícil investir em malária por que disso aí vai entrar mais a parte das patentes esse é um remédio essa é uma doença que se concentra muito na África que tem um baixo poder aquisitivo isso aí já já é preocupante que não pode cobrar um preço muito alto para pessoas que não tem não tem condição de pagar aquele aquele valor governos que não tem condição de pagar aquele valor para esse preço muito alto e além disso então se o governo dá mesmo o governo dando a patente imagina a seguinte situação imagina que não existe patente acabou o investimento simples assim não vai ter nenhum investimento nesse mercado esse mercado é difícil de conseguir dinheiro sem uma patente para resumir para não deixar muito complicado então o governo tem que dar patente nesse mercado para ele descobrir o remédio da malária para ele poder cobrar o preço que ele queira cobrar porque se não se isso não acontecer simplesmente não vai ter investimento não vai ter criação de remédio é isso beleza essa aqui é outra coisa que eu vou falar durante a aula não estou jogando não infelizmente vamos lá beleza então é por isso que existem as patentes vamos voltar para a aula então o custo de monopólio em relação ao bem-estar lembre-se em um mercado competitivo equilibrado o preço vai igualar custo marginal e o excedente total é maximizado no monopólio equilibrado o preço é maior do que a receita marginal que é igual ao custo marginal monopólio receita marginal igual ao custo marginal mas o preço que o cara vai cobrar não é esse daqui é o preço que as pessoas estão dispostas a pagar é esse daqui então o preço no monopólio é maior do que o custo marginal que é igual a receita marginal no equilíbrio na quantidade ótima é o que diz aqui no monopólio equilibrado preço maior que a receita marginal que é igual ao custo marginal o valor para os compradores de uma unidade adicional excede o custo e os recursos necessários para produzir essa unidade o monopólio de que é muito baixo poderia aumentar o excedente total com que é maior assim o monopólio resulta em uma perda de peso morto deixa eu falar tudo que está aqui no gráfico eu gosto de gráfico mas fácil de explicar vamos lá o que está falando aqui é o seguinte monopólio monopólio receita marginal custo marginal quantidade monopolística essa daqui custo marginal vai ser esse daqui tudo bem preço que o cara vai cobrar no monopólio é esse daqui agora nesse preço daqui qual é o excedente do consumidor mesmo a esse preço daqui o excedente do consumidor é isso daqui esse triângulo não é beleza e qual é o excedente do produtor lembra o excedente do produtor tudo que está baixo aqui excedente do produtor tudo que ele está vendendo acima do seu custo marginal é o markup então nesse nesse nessa quantidade marginal aqui qual é o custo marginal dele esse daqui qual é o preço que ele está vendendo esse daqui qual é o seu excedente isso daqui nessa quantidade daqui pra cá então o excedente do produtor dele no final vai ser o que toda essa área aqui concordam beleza isso no monopólio beleza e se fosse um mercado competitivo se fosse um mercado competitivo ou seja um mercado com competição perfeita e no equilíbrio a gente tem a gente tem que a curva de custo marginal é o que a curva de oferta e temos a demanda é contra o da curva de oferta que é o custo marginal com a curva de demanda você vai ter a quantidade do mercado competitivo e o preço do mercado competitivo que vai igualar o custo marginal esse daqui não é? tudo bem? agora se fosse nesse mercado competitivo qual é o excedente do produtor? é todo esse triângulozinho em cima não é? o que marginalmente a essa quantidade aqui ele estaria disposto a comprar isso daqui a pagar isso daqui mas ele só paga isso daqui então ele ganha isso daqui de excedente de produtor nesse preço aqui nessa quantidade aqui ele ganha isso daqui então no final o excedente do consumidor é todo esse triângulo aqui tá vendo? e o do produtor? mesma coisa é o de baixo não é? beleza então esse aqui é o do produtor esse aqui é o do consumidor somos dois isso aqui é todo o excedente dessa economia não é? no mercado em equilíbrio perfeito em mercado perfeitamente competitivo tudo bem? no monopólio o que era mesmo? era isso daqui do consumidor e isso daqui do produtor então no total é isso daqui tá vendo? excedente total na economia mas peraí sobrou isso daqui isso daqui era excedente de alguém no mercado competitivo equilibrado mas não é excedente de ninguém no monopólio equilibrado isso aqui a gente chama de perda de peso morto isso aqui é um prejuízo de bem-estar na economia tudo bem? então isso daqui é o prejuízo que a economia tem de bem-estar entre mudar o mercado de competição perfeita pra monopólio é isso que quer dizer quando você coloca o monopólio o monopolista vai ter um lucro lá não é? então pro monopolista vai ser bom mas pro monopolista vai ser bom pras pessoas vai ser ruim mas pra economia como um todo também é ruim no monopólio porque tem essa perca aqui chamada peso morto tudo bem? é isso que quer dizer beleza agora em monopólio tem algo que ainda além de você ter o equilíbrio que é chamado discriminação de preços o que é discriminação de preços? discriminação discriminação é tratar as pessoas de forma diferente com base em alguma característica como raça ou sexo tem discriminação racial tem discriminação de várias coisas aqui em economia agora a gente vai ver discriminação de preços ou seja o que é? é vender o mesmo bem por diferentes preços a diferentes clientes o mesmo bem você está vendendo a preços diferentes pra clientes diferentes então a característica usada na discriminação de preço é a disposição do cliente para pagar eu vou dar vários exemplos vou passar rápido aqui uma empresa pode aumentar o lucro por meio da cobrança de um preço mais elevado para os compradores com maior disposição para pagar bom, primeiro vamos dar a teoria deixa eu dar logo um exemplo aqui de discriminação de preço então cinema cinema uma discriminação de preço bem simples imagina que as regras valem então não suponha que ninguém burla essas regras então a pessoa que não é estudante paga 100% e o estudante paga 50% só que olha só o estudante é uma pessoa que tem uma renda menor do que a pessoa que não é estudante que já tem já está trabalhando e tudo mais então quando você coloca 50% para o estudante o estudante é uma pessoa que tem uma disposição menor a pagar por ter uma renda menor tudo bem então o estudante tem uma renda menor acaba indo menos ao cinema acaba querendo gastar menos com o cinema na hora que você coloca o preço 50% você embarca essas pessoas aqui tudo bem já o 100% é a pessoa que está no mercado de trabalho de outra forma são dois preços diferentes a pessoa que está trabalhando que não é estudante é 100% do ingresso se o ingresso é 30 reais é 30 reais já para o estudante é 15 reais dois preços diferentes mas o produto é o mesmo o cara vai entrar no cinema e vai assistir o mesmo filme não tem mudança daqui a pouco eu vou dar mais exemplos discriminação de preços perfeita versus monopólio de preço individual então tudo bem aqui tudo que a gente viu até agora de monopólio é monopólio de preço individual o monopolista só poderia escolher um preço então quando ele calcula aqui a quantidade ótima de monopólio dele esse aqui é o preço que ele vai escolher preço único tudo bem já com discriminação já com discriminação ele pode escolher o preço para cada um dos clientes então olha só nesse caso essa aqui é a receita marginal do monopólio essa aqui é a curva de custo marginal bota horizontal mesmo é só para simplificar igualou receita marginal com custo marginal você tem a quantidade ótima produzida pelo monopolista não é? essa quantidade ótima aqui produzida pelo monopólio qual era o preço único que ele iria cobrar? esse daqui não é? agora esse cliente aqui esse cliente marginal como a gente está chamando qual é o preço que ele está disposto a pagar? esse daqui mas se o monopolista cobrar só esse valor aqui ele está deixando de cobrar desse cliente de conseguir cobrar desse cliente essa diferença tudo bem? então o que ele faz? olha só você cliente que está mais disposto a pagar eu vou lhe cobrar isso daqui você que não é estudante eu vou lhe cobrar isso daqui você que é estudante eu te cobro isso daqui tudo bem? então ele está todo esse triângulozinho aqui que era excedente do consumidor ele vira ah sim desculpa é que aqui ele está falando o outro caso isso deixa eu ir com um pouco mais de calma então aqui o monopolista cobrou o preço o preço de monopólio então vamos lá igualou receita marginal com custo marginal você vai ter a quantidade de monopólio quantidade de monopólio preço de monopólio qual é o lucro o que estiver acima do custo total médio vai ser esse daqui qual é a perda esse aqui vai ser o excedente do consumidor que eu falei lá nesse exemplo de cá e finalmente você vai ter uma perda de peso morto que é o bem-estar da sociedade que perde que é esse valor que é esse excedente aqui que ninguém leva não é? tudo bem já quando ele coloca no monopólio aqui o monopolista produz a quantidade competitiva mas cobra de cada comprador sua disposição para pagar o monopolista está cobrando o valor que está disposto a pagar esse processo é denominado discriminação de preço perfeito ou seja ele sabe quanto a pessoa está disposta a pagar e cobra esse preço dela tudo bem? o monopolista capta todo o excedente do consumidor como lucro então todo o excedente do consumidor vira lucro tudo bem? mas não há perda de peso morto tá primeiro né deixa eu botar aqui deixa eu falar o que ele está falando aqui isso aqui é botou uma sigla bem maluca porque é a sigla em inglês é dead weight lost então é perca de peso morto é isso daqui tudo bem? que tem a perca de peso morto agora se o monopolista sabe quanto as pessoas estão dispostas a pagar e consegue discriminar preço o que ele faz? vou cobrar o preço que as pessoas estão dispostas a pagar e vou produzir até ter receita até valer a pena então aqui ele vai produzir tudo isso daqui tudo bem? produzir essa quantidade cada um que ele pega aqui ele vai ter lucro do monopólio beleza? aqui tem outra coisa tá aqui o custo total médio igual ao custo marginal não colocou aqui não então isso aqui tudo vira lucro beleza? não vai ter perca de peso morto mas o cara vai cobrar o preço que ele está para cada um de seus para cada uma dessas pessoas um pouco na dúvida aqui porque isso aqui é a receita marginal ah sim entendi é porque é o seguinte olha só por que que aqui a receita marginal não iguala custo marginal que nem era aqui né? aqui o ótimo qual é? receita marginal igualou custo marginal então isso aqui é a quantidade monopolista só que para para isso daqui valer o preço tem que ser igual para todo mundo não é? lembra? o nosso exemplo aqui só teve uma diminuição de receita marginal porque o preço diminuiu para todo mundo não só para esse cara aqui do 5 para o 6 está vendo? o preço não é 1,50 somente para esse sexto cara que for comprar o café aqui o cappuccino ele é 1,50 para todo mundo então por isso teve uma perda de receita total como ele está cobrando o preço de todo mundo então vale a pena ele produzir até o lucro dele ser zero nessa unidade que é essa daqui está vendo? nessa unidade aqui que ele vender o lucro do monopolista vai ser zero que é igual ao custo marginal igual ao custo total médio tudo bem? agora nessa unidade aqui ele vai ter um lucro que é esse daqui por isso ele produz nessa unidade aqui ele vai ter um lucro que é esse aqui por isso que ele produz o preço aqui não é único para esse cliente aqui que está disposto a pagar esse valor aqui ele vende a esse preço e esse outro cliente aqui que está disposto a pagar nesse preço aqui ele vende a esse preço chegou dois clientes na cafeteria ele falou você está disposto a pagar quanto? e o cara falou eu estou disposto a pagar 2 reais e falou de verdade 2 reais mesmo que eu estou disposto a pagar tá bom para você 2 reais chegou o cara do lado eu estou disposto a pagar 1 real tá bom para você 1 real seria isso ele sabe o quanto cada pessoa está disposto a pagar tudo bem? isso aqui é é um caso teórico por isso que ele chama aqui como é que ele chamou? aqui né ele chama de discriminação de preço perfeito tá vendo? ele sabe cada pessoa está disposto a pagar as pessoas não tem raiva de ver outra pessoa pagando menos tudo isso tudo bem? beleza só que no mundo real só que no mundo real a discriminação de preço perfeita não é possível é impossível você deixa eu falar aqui nenhuma empresa conhece a disposição para pagar de cada comprador é impossível isso acontecer você vê a cara da pessoa e fala não você está disposto a pagar no meu produto 10 reais vê a cara da outra pessoa não você é 11 e 35 está disposto a pagar isso não existe e a pessoa não revela informação é o que está aqui embaixo os compradores não revelam isso aos vendedores você quando chega na quando vai comprar um sorvete e pergunta o preço o cara fala o preço o preço do sorvete é 5 reais a bola aí você não falou opa eu estou disposto a pagar 10 não você chega lá e paga o seu 5 e vai embora você não fala para o vendedor quanto você está disposto a pagar estou tentando agora fazer um que eu achei interessante agora seria não mais ou menos é uma discriminação de preço é que eu lembrei agora disso o tal que todo mundo se irrita preços no PV preço no privado você chega no privado o cara coloca um preço lá porque ele está tentando achar alguém disposto a pagar naquele preço ele tem um produto ele tem uma roupa ele não coloca o preço lá ele coloca preço no privado porque ele vai tentar discriminar preço ele vai tentar fazer isso daqui colocar o preço maior aí ele colocou um preço maior apareceu alguém querendo comprar esse preço maior ele pegou todo o excedente que o consumidor também está vendo junto agora se ele chega e fala não o preço é tal já apareceu alguém tal então esse cara daqui que estava disposto a pagar um preço maior paga um preço menor ele leva o produto então esse cara daqui vai ter um excedente do consumidor e o excedente do produtor vai ser menor o seu excedente de vender esse produto vai ser menor tudo bem? foi legal esse exemplo não gostei mas acabei de pensar assim as empresas dividem os clientes em grupos agora isso irrita um cara que fala preço no privado um negócio que está sendo um curso tão alto para as pessoas que falam isso que elas estão desistindo estão colocando o preço já na hora assim as empresas dividem os clientes em grupos com base em alguma característica isso aqui é possível isso daqui é impossível você saber o preço que cada pessoa está disposta a pagar mas se você saber a empresa dividir em grupos e cobrar de cada grupo um valor é possível com base em alguma característica observável que está provavelmente relacionada com a disposição para pagar como a idade por exemplo um supermercado em um bairro nobre cobra um bairro rico cobra um preço maior do que o mesmo supermercado em um bairro pobre por quê? ele está discriminando o preço você que mora em um bairro rico que tem uma renda maior que tem uma disposição a pagar maior pelos produtos e não quer perder tempo quer comprar aqui do seu lado já vem aqui e compra aqui eu te vendo a um preço maior agora você que está em um bairro pobre que tem uma renda menor que está menos disposto a pagar você vem até aqui eu te cobro um preço menor um outro mercado um mercado no bairro pobre então acaba que o o mesmo produto está vendo o mesmo produto mas o preço no bairro rico é maior do que no preço no bairro pobre tudo bem? disposição a pagar idade também ou seja cliente cinema cliente acima de idoso paga meia também é uma discriminação de preço são preços diferentes em grupo qualquer grupo observável ele pode cobrar valores diferentes vamos dar exemplos? vamos aqui tem vários exemplos ingresso de cinema como eu já falei meia entrada ou valores reduzidos para idosos estudantes e pessoas que podem assistir a filmes em determinados horários de semana isso aqui é interessante também em determinados horários e dias de semana está vendo? eu quero ver um filme no cinema essa semana tudo bem? vamos supor eu estou disposto a pagar 15 reais e você sabe professor paga meia também professor felizmente paga meia eu estou disposto a pagar 15 reais para ver um filme no cinema se o ingresso do cinema é no sábado beleza eu vou no sábado pago 15 reais e assisto meu filme o preço que eu estou disposto a pagar eu paguei 15 reais tudo bem agora imagina a pessoa que está disposta a pagar 10 reais ela não vai no cinema no sábado porque não tem ingresso de 15 reais nela mas se o cinema paga uma promoção segunda-feira meia-noite 10 reais o cara vai lá na segunda-feira meia-noite paga 10 reais discriminação de preço está vendo? é uma outra pessoa que tem uma outra disposição a pagar e está pagando 10 reais nesse ingresso eu já sou um outro cliente que tem uma disposição um pouquinho maior a pagar eu já pago 15 é uma pessoa que está no mercado que trabalha que não é professor nem estudante nem idoso e já paga outro valor a discriminação de preço discriminou o preço pelo dia ou pelo horário às vezes o horário de meio-dia é muito mais barato que o horário de noite ou seja a pessoa que tem disposição a pagar menor pode ir em meio-dia discriminação de preço já a pessoa que tem uma disposição maior a pagar e não quiser esperar e quiser ir no horário prêmio vai à noite essas pessoas tem menos disposição para pagar em relação àquelas que pagam o preço cheio na sexta-feira à noite o cara que leva a namorada no cinema na sexta-feira à noite levava antes da pandemia tem uma disposição maior a pagar do que o cara que leva a namorada a meio-dia para assistir o filme preços de passagem aérea para dizer a verdade eu não entendi o que ele escreveu aqui se quiserem ler leiam descontos para a noite de sábado ou sobre estada ajudam a distinguir os viajantes de negócios que geralmente tem maior disposição e são mais sensíveis ao preço para viagens de lazer ah, que é estado estadia bom, eu não vou tentar entender isso aqui agora não eu pensei em um exemplo alternativo de passagem aérea que é o seguinte Réveillon Réveillon poucos dias antes do Réveillon do dia 31 de dezembro a passagem está muito cara ou seja ele acaba pegando todo mundo que quer passar o Réveillon em casa ou passar o Réveillon viajando em outro lugar e cobra um valor cheio para esses caras fala cara, você vai pagar um valor A e as pessoas viajam então todo mundo que está disposto a pagar esse valor A viaja antes do Réveillon mas tem gente que viaja no dia 31 de dezembro às vezes passa o Réveillon viajando por quê? porque nesse exato momento do Réveillon viajando bem próximo do Réveillon o cara te cobra passagem A sobre 3 te cobra um texto da passagem e aí quando ele te cobra um texto da passagem todas aquelas pessoas que estavam dispostas a viajar mas não queriam pagar esse valor cheio agora vão viajar discriminação de preço tá vendo? a pessoa que está disposta a pagar um valor maior viaja aqui antes do Réveillon e comemora o Réveillon onde foi em casa viajando já a pessoa que tem uma disposição a pagar menor viaja aqui quando o valor é muito menor tá vendo? cupom de desconto isso aqui ele colocou porque é mais coisa do americano mas eu vou dar um exemplo brasileiro também as pessoas que juntam cupons promocionais tem em geral menor renda e menor disposição para pagar do que outros indivíduos nos Estados Unidos tem muita essa moda de cupom tem cupom pra tudo e a pessoa acaba tendo um monte de cupom em casa acaba juntando se vocês já assistiram todo mundo odeia o Cris o pai do Cris é cheio de cupom tem um serial que é muito legal mas não é tão conhecido chamado The Middle que também tem várias vezes fala de cupom porque eles gostam muito de cupom tem cupom pra tudo tudo, tudo, tudo aqui no Brasil a gente não tem tanto essa mania de cupom mas uma coisa que tem acontecido muito é o iFood por exemplo não só o iFood mas aplicativos de entrega de comida de utilizar cupons e aí perceba a pessoa que não utiliza o cupom imagina que você conhece imagina não imagina alguém que você sabe que não utiliza cupom geralmente são pessoas que tem maior renda e mais disposição a pagar e eles estão pagando o valor cheio agora imagina a pessoa que você conhece também que só utiliza cupom ela só compra se tiver cupom então essa pessoa geralmente tem menor renda e tem menor disposição pra pagar ou seja o mesmo produto no final acaba sendo o mesmo prato de comida que chega na mesa chega num valor maior pra aquela pessoa que compra sem cupom e chega um valor menor pra aquela pessoa que compra com cupom preços diferentes disposição a pagar desse cara aqui é maior ele cobra um preço desse cara a disposição para pagar desse cara aqui que tem um cupom é menor ele cobra outro preço desse cara ajuda financeira com base na necessidade pra ser sincero não li isso aqui antes acho que eu puli vamos ver famílias de baixa renda tem menor assim é faculdade eu não tenho entendido na verdade famílias de baixa renda tem menor disposição para pagar a educação universitária de seus filhos muitas escolas faculdades e universidades conferem ajuda financeira sobre a forma de bolsas de estudos desculpa a estudantes carentes isso aqui é muito coisa do americano também a parte da faculdade lá tem muito negócio de universidade não sei por que ele diferenciou faculdade e universidade bom mas aqui ele tem muito lá nos Estados Unidos tem muito disso de faculdade da pessoa ganhar bolsa de estudo porque lá generalmente geralmente não acho que quase na totalidade as faculdades são particulares desculpa particulares não as faculdades cobram um valor pela educação tudo bem não significa que é particular mas que tem retorno ou seja não existe você fazer vestibular e passa no vestibular entra na faculdade e não paga nada na faculdade lá geralmente você paga tudo bem geralmente aqui no Brasil não aqui no Brasil a faculdade você passa no vestibular você entra você não paga nada mesmo que se você não tiver zero reais ou tiver três trilhões de reais você não paga a faculdade se você passou no vestibular em uma faculdade pública e mesmo as privadas não tem muito isso de discriminar preço eu acho não estou imaginando que eu não vi muito não agora eu estou vendo muito isso acontecendo em escolas em escolas está começando a acontecer bastante esse negócio de discriminar preço como assim imagina o melhor colégio de Salvador mensalidade é absurdamente cara nesse colégio de Salvador se você tem uma disposição a pagar muito alta você chegou naquele valor que o colégio está cobrando e você matricula seu filho imagina que você tem uma empresa que lhe dá rios de dinheiro você tem três filhos mesmo naquele valor muito alto para a maioria para você está tranquilo você coloca seus três filhos para estudar nesse colégio agora uma família mais pobre mais carenta não tem condição de colocar essa criança nesse maior colégio de Salvador o que geralmente acontece esse maior colégio de Salvador dá um desconto de baixa renda fala olha você que tem baixa renda e se quiser matricular seu filho nesse colégio eu lhe deixo você matricular pagando um valor menor discriminação de preço a pessoa que tem uma renda maior paga um valor maior nesse colégio a pessoa que tem uma renda menor paga um valor menor nesse colégio mesmo assim mesmo produto mesma qualidade tudo bem eu não estou falando se é certo ou errado isso não observe isso não confunda o que eu estou falando eu acho essa política boa muito boa principalmente quando esse menino de baixa renda é um aluno brilhante principalmente o colégio faz muito isso porque o aluno de baixa renda é brilhante coloca ele no colégio ele passa no vestibular ele já é muito bom pega uma educação muito boa passa no vestibular em medicina vamos supor na UFBA aí no próximo ano vai estar lá o cartaz aluno tal passou em medicina na UFBA tudo bem eu acho isso espetacular é a melhor a pessoa mais inteligente mesmo com infelizmente sem oportunidade acaba sendo concedida uma oportunidade para ele e para uma educação melhor o cara estuda entra na faculdade e vê que isso vai mudar a vida dele ele vai ter um curso que no final ele acha um emprego que pague mais e acaba sendo uma coisa muito boa tudo bem mas no contexto que a gente está falando ele está cobrando dois valores diferentes ele está cobrando um valor maior para essa criança de um pai mais rico e está cobrando um valor menor para essa criança de um pai mais pobre ele está pegando uma parte do excedente dessa criança aqui do pai mais rico e está pegando uma parte do excedente dessa criança aqui do pai mais pobre tudo bem? esse melhor colégio de Salvador beleza? só para deixar claro depois a pessoa fala ah, o professor falou que é ruim não, não é isso isso é ótimo mas o contexto aqui qual é? discriminação de preço o que é discriminação de preço? cobrar preços diferentes para pessoas diferentes tudo bem? beleza só um adendo pessoal não leva muito a sério não é porque eu fico com receio porque a gente fala algumas coisas aqui acaba às vezes acaba saindo de forma errada a pessoa tem uma interpretação ruim ou acaba colocando uma interpretação própria no que a pessoa fala e acaba complicando beleza descontos por quantidade isso aqui acontece muito também muitas vezes a disposição de um cliente para pagar por uma unidade adicional diminui a medida que ele compra mais unidades normal isso se você compra mais unidades do bem sua disposição a pagar diminui sua primeira bola de sorvete você está disposto a pagar 5 reais a segunda está disposto a pagar 9 reais a terceira 13 reais a vigésima você não quer pagar tanto mais com base nisso as empresas oferecem preços menores a clientes que compram com grandes quantidades então por exemplo quando você vai na sorveteria e pede uma bola de sorvete é sei lá 5 reais mas se comprar o pote com 12 não é 60 é 35 o custo por unidade é muito menor não é? por quê? porque a sua disposição a pagar diminui o que a empresa faz diminui o preço dela também é o que esse aqui é um exemplo bem legal que está aqui geralmente acontece muito isso e muita gente não entende o porquê um cinema cobra 4 reais por um saco pequeno de pipoca e 5 reais por um saco grande de pipoca na verdade seria mais para 10 reais aqui 11 vamos botar 4 assim então beleza saco de pipoca pequeno é 4 saco grande de pipoca é 5 isso acontece muito não é? e por que isso acontece? imagina o cliente que está lá que tem que vai comprar pipoca no cinema ele fala olha 4 reais eu compro saco de pipoca pequeno mas dobrar a quantidade eu não pago 8 reais eu pago 7 por exemplo eu pagaria 6 aí o que faz o cinema cobra 5 por quê? porque essa pessoa aqui compra essa quantidade a mais ou está disposta a pagar então no final acaba cobrando preços diferentes está vendo? o cliente vamos supor um cliente que está em dieta hoje está enganchando bastante imagina o cliente que está em dieta chegou no cinema 4 reais ele fala olha a pipoca 4 reais eu compro mas eu não estou disposto a pagar 5 reais por essa quantidade a mais de pipoca não é? então ele vai continuar pagando 4 reais tudo bem? já o cliente que fala olha essa pipoca eu compro a 4 mas para ter essa grande quantidade de pipoca a mais eu pago 1 real a mais aí ele compra a 5 então está vendo? são preços diferentes para esse cliente aqui ele continua comprando 4 porque para ele não vale a pena essa quantidade maior já para o outro cliente ele cobra 5 porque para ele vale a pena essa quantidade maior beleza? está acabando pessoal políticas públicas quanto aos monopólios isso aqui é bem interessante aumento da então o que o governo pode fazer com relação ao monopólio basicamente é isso aumento da competição com as leis anti-trust isso aqui é muito coisa americana lei anti-trust tem até alguns exemplos aqui no Brasil a gente chama isso aqui mais de Cade Conselho Administrativo e Defesa Econômica que é mais quem regula essa parte da competição então é colocar mais leis para deixar o mercado mais competitivo regulamentação as agências do governo definem o preço do monopolista então regulamenta o preço não é que ela coloca uma lei e o cara escolhe o preço que ele quer não o governo chega lá e fala o preço que você vai cobrar é esse tudo bem por exemplo energia preço da energia é X como é que isso é calculado conversa do governo com as empresas de energia então o preço da energia vai ser X o governo define o preço do monopolista o pedágio agora que tem muito salvador você saindo de salvador ali é um monopólio a empresa poderia cobrar você acha que a empresa de pedágio queria cobrar 10 reais ela queria cobrar 100 reais 50 reais vamos supor fosse o ótimo dela de monopólio o governo chega e fala não a gente tem um acordo você vai cobrar 10 reais nesse trecho e é por isso que toda vez que tem um aumento de preço você vê a notícia o governo negociou com a empresa de pedágio para ela não colocar um preço intermediário nem um preço tão alto que nem ela quer e gostaria de ter e nem tão baixo para dar prejuízo para ela então seria teoricamente um preço nesse meio aqui nesse intermédio tudo bem para os monopólios naturais olha aqui que interessante o custo marginal é menor do que o custo total médio em toda quantidade já que o custo marginal de preços resultaria em perdas ele está falando aqui o seguinte o custo total médio lembra o custo fixo é muito alto o custo marginal é muito baixo monopólio natural então o custo total médio ele é sempre maior do que o custo marginal então toda vez então se você vendesse pense assim no mercado perfeitamente competitivo o preço igualaria o custo marginal lembra então no mercado perfeitamente competitivo concorrência perfeita quantas firmas entrassem e saíssem do mercado preço igual a custo marginal vai ser menor do que o custo total médio nesse caso tudo bem se o preço for menor que o custo total médio significa que as empresas estão tendo prejuízo então as empresas não vão entrar nesse mercado tudo bem o que vai acontecer não vai ser mercado competitivo vai ser monopólio monopólio natural então no monopólio natural o custo marginal é menor do que o custo total médio pensa de forma contrária agora se o custo marginal fosse maior ou igual que o custo total médio em alguma quantidade a gente já viu isso custo marginal eu não gosto de falar assim para não ficar custo marginal custo total médio encontro do custo marginal com o custo total médio é o ponto de mínimo do custo total médio é o ponto de lucro igual a zero naquele ponto ali lucro igual a zero no preço as empresas já produziriam lembra disso? naquele ponto ali que as empresas já produzem a quantidade se tivesse lucro outras empresas entrariam no mercado até diminuir esse lucro não é? então se o custo marginal fosse maior é igual que o custo total médio as empresas produziriam porque no mínimo no pior cenário o lucro econômico deles seria zero e a gente viu que o lucro econômico igual a zero elas produzem não é? tudo bem então no monopólio natural não pode acontecer isso ou seja no monopólio natural o custo marginal vai ser sempre menor que o custo total médio em toda quantidade ou seja se o governo fala seu preço é igual a custo marginal essa empresa vai ter prejuízo essa empresa só existe essa empresa monopolística só existe porque o preço que ela cobra no mercado não é o preço igual a custo marginal lembra? é um preço maior que o custo marginal e para a empresa ter lucro esse preço tem que ser maior que o custo total médio está vendo? na empresa do monopólio natural o custo marginal vai ser menor do que o custo total médio em toda quantidade e eu acrescentei uma coisa ela só vai ter lucro se o preço definido for maior do que o custo total médio maior ou igual tá? então o que o governo pode fazer? olha coloca o preço igual ao custo total médio e aí o seu lucro econômico vai ser igual a zero e aí a empresa vai produzir lembra? lucro econômico igual a zero a empresa produz então beleza se o governo conseguisse achar o problema o problema todo é esse aqui é descobrir qual é o preço que iguala o custo total médio beleza? por isso que às vezes tem erro mas o que o governo faz é tentar aproximar ao máximo o preço do custo total médio tudo bem? e regular o mercado propriedade pública também poderia ser uma solução de monopólio ou seja aqui ele botou um exemplo o serviço porchado do estadunidense por coincidência no Brasil tem os correios não tem? tem o correio antigamente as linhas telefônicas tinha a telefonia pública o petróleo o petróleo é uma propriedade pública e tudo isso aí são monopólio naturais o petróleo é um recurso que tá lá que é exclusivo se a pessoa tem o direito de extrair aquele recurso lá tá exclusivo não vai ter outra empresa que vai extrair petróleo no mesmo campo da Petrobras é o correio o correio é um sistema antes antes era mais agora tá sendo mais aberto antigamente era mais exclusivo você não vai ter por direito o governo dizia que era só os correios que funcionavam nos Estados Unidos por direito só o serviço postal telefonia telefonia por direito o governo dizia que só a telefonia do governo ia funcionar qual é o problema disso? a propriedade pública é geralmente menos eficiente pois nenhum lucro minimiza os custos tá esse aqui é o problema de resolver o monopólio usando só propriedade pública tá e a última coisa que o governo pode fazer é não fazer nada como as políticas anteriores apresentam alguns inconvenientes a melhor política pode ser pode não ser política tá conclusão a prevalência dos monopólios no mundo real puro monopólio é raro o que a gente viu ele não sabe qual é o preço a ser cobrado de cada cliente no entanto muitas empresas tem poder de mercado pois vendem uma única variedade de um produto tem uma grande participação no mercado e alguns concorrentes importantes e só alguns concorrentes importantes em muitos desses casos isso aqui é chamado esqueci o nome agora mas é assim imagina que o preço da Vivo da empresa de telefone Vivo cobra do cliente seja 50 reais então as outras empresas vão ter também acabar ajustando o seu preço para também ser 50 reais entendeu imagina que a Vivo é a maior empresa de mercado da cidade vamos supor e cobra 50 reais dos seus clientes outras empresas acabam chegando naquele valor também 50 reais em muitos desses casos aplica-se a maioria também chamada de isso quando ocorre naturalmente teoricamente não tem problema contra a lei o problema é quando não ocorre naturalmente o maior problema vamos dizer assim porque isso aqui sempre vai ser um problema o melhor seria preços diferentes mas por exemplo ou melhor o preço menor mas por exemplo isso acontece muito com um posto de gasolina na hora que um posto de gasolina aumenta o valor dele os outros postos acompanham e aí muitas vezes o governo vão atrás e descobrem que é um conluio ou seja todo aquele pessoal os donos do posto se reúnem e determinam o preço não vamos botar o preço tanto por quê? porque se todo mundo colocar o mesmo preço o cliente não vai ter escolha vai ter que botar num posto que ele já está acostumado e todo posto vai ganhar um pouquinho daquele excedente do consumidor a mais tudo bem? esse é um problema esse o governo tem que combater para ver se vai ter competição diminuir a competição como a gente viu além de gerar o peso morto que é ruim para todo mundo diminui o excedente do consumidor tudo bem? em muito desses casos aplica-se a maioria dos resultados descritos nesse capítulo incluindo marcar marcar preço menos o custo marginal naquela unidade marginal de preço sobre o custo marginal peso morto isso aqui é um breve resumo não vou falar não porque vai ser só o que a gente já falou pessoal por hoje é isso tudo bem? essa aqui é a aula referente ao dia 13 de outubro 15 vai ser a nossa aula de nossa segunda aula síncrona ao vivo e aqui é o dia de entregar a segunda lista também e até esse dia aqui até o dia 15 vai ter uma terceira lista também tá? lá no Google Drive tá bom? pessoal por isso é hoje abraços e até a próxima